Se vestir de noiva, subir ao altar. É o sonho de muitas mulheres. Mas, em alguns casos, este sonho pode se transformar num pesadelo. Como nesses casos que nós vamos mostrar agora. A Manuela se casou há um ano e meio. A Aline também, na mesma época. As duas se dizem vítimas de uma empresa de filmagem. Manuela, vocês contrataram a empresa. No contrato, diz que esse trabalho deveria ser entregue em 60 dias e até agora nada? Nada foi entregue. O dono da empresa promete entregar, marca o dia, chega o dia, sempre tem uma desculpa. E já somos mais de 15 noivas e a mesma desculpa, as mesmas conversas, eu converso com ele, ele não me responde mais. A Aline também passou por esse mesmo drama, né Aline? Depois de tanto tempo planejando o casamento, vocês se casaram e não tiveram ainda filmagem em mãos. Ele fez parte das filmagens, ele me entregou parte. E a outra parte, ele disse que me ia entregar em três dias. Isso já tem, ok, acho que uns dois, três meses. A qualidade não ficou muito boa, eu pedi algumas alterações para ele, mas eu não tive mais resposta de nada. Manuela e Aline registraram ocorrência contra a empresa na Delegacia do Consumidor de Goiânia. O delegado responsável pelo caso disse que pretende ouvir todas as pessoas que contrataram o serviço e que ainda não receberam a filmagem. A Delegacia de Repressão ao Cremes contra o Consumidor, a Polícia Civil, estará ouvindo as pessoas envolvidas, os consumidores ou as consumidoras envolvidas nesses contratos, que contrataram essa empresa para a realização desse trabalho, desse serviço, que é as filmagens desses casamentos, individualizar cada contrato, saber que tipo de inadimplemento houve, ou seja, quais foram as circunstâncias do descumprimento de cada contrato. Apesar dos transtornos, o delegado disse que ainda é cedo para afirmar que houve um crime. Será a oportunidade de interrogar o representante dessa empresa e verificar se de fato houve a prática de crime e qual crime seria. Nós não descartamos, inclusive, a prática do crime de estelionato, mas tudo será averiguado a partir do momento da oitiva de cada vítima. É importante para mim porque eu não vi nada no meu casamento. Então, assim, eu esperei meu noivo notário, eu queria ver a reação dele, eu não sei qual foi a reação do meu noivo. A gente pagou, né? Foi tudo pago, a gente queria qualidade, coisa que a gente não teve em outros casos, no meu caso que não foi a qualidade, e outras que não tiveram, não receberam nada do trabalho.